Música Estamos de volta, Mulheres em Ação, sempre recebendo mulheres que estão em ação nesta vida para melhorar cada vez mais o mundo em que a gente vive, que é o nosso objetivo, é o seu objetivo na TV Mundo, né, Berenice Belato. Aliás, a TV Mundo sempre procurando trazer uma programação construtiva, né, que te ajude a ampliar seus conceitos, a expandir seus horizontes, a Berenice Belato, que é uma mulher sempre em ação, agora é uma ação de férias, mas ela que é pianista, é jornalista, apresentadora aqui, idealizadora do programa e de quem nós estamos com muita saudade, viu, Berenice? Quer escrever para a gente, quer dar uma ideia, fazer uma crítica também? Estamos aqui para melhorar, né, em tudo que for possível. É só mandar seu e-mail para Mulheres em Ação, Mulheres em Acão, né? Não tem o tio, não tem o seu cedilha. Mulheres, você está vendo aí, ó, mulheresemação, arroba tvmundi.com.br. E nós estamos conversando sobre a influência da televisão na cabecinha das crianças, estamos falando sobre violência não apenas física, porque muito se falou até agora da violência física, mas a violência psicológica, que na maioria das vezes acontece de maneira imperceptível, e para isso estamos recebendo a advogada Priscila Goldberg, que é especializada em direito de família, e a Isabel Ferreira, que é assistente social e trabalha no projeto Quixote. Isso. E nós estávamos falando justamente sobre essa influência imperceptível, o papel da televisão, o quanto a televisão pode ajudar, na verdade, não é? A televisão, como a Priscila colocou aqui, por intermédio de cenas que coloquem um contraponto. Agora, você, Isabel, trabalha com muitas crianças carentes, não é? Como é que você desenvolve esse trabalho? E o que é o projeto Quixote? O projeto Quixote é uma organização não governamental, né, que ela nasceu em 1996, e desde então, seu papel é trabalhar com criança e adolescente em situação de rua e situação de risco social. Então, no nosso trabalho, trabalhamos diretamente com as crianças, né, vindas das comunidades carentes, quanto das crianças em situação de rua no centro da cidade de São Paulo. E trabalhamos também com as suas famílias, né? São crianças que são bastante vulneráveis a toda a situação das políticas sociais, né, que não acolhem essas crianças. Então, essas crianças sofrem muita violência por parte também das próprias políticas que poderiam acolhê-las e não dão conta disso. Essas crianças, na maioria, têm pai e mãe? Ou só mãe? A maioria tem mãe e o pai é uma figura um pouco ausente. A maioria, às vezes, não teve contato com o pai. E a mãe, por sua vez, tem que trabalhar para viver? Ou muitas, né, talvez nem consigam trabalho devido à sua situação. Viciadas em drogas também. Também, usadas em drogas, a situação, né, elas não têm um problema com a alfabetização. Então, são crianças com muita dificuldade, assim, de estar em casa por conta da situação de violência, de negligência que sofrem por aqueles que deveriam exercer o papel de cuidadores e de se responsabilizar por elas. Então, são vítimas dessa violência, né? Então, mas na casa sempre tem uma TV, sempre, às vezes, numa visita domiciliar, estão assistindo as cenas da novela da tarde. E a TV, muitas vezes, é a salvação dessas crianças, né? Exatamente, é o meio de entretenimento. E é o que conecta com o mundo atual, né? Uma vez que elas não têm a instrução em casa, não têm pai e mãe como eu. Eu, felizmente, agradeço ao meu pai e à minha mãe, né, que estive ali instruindo, ajudando numa lição de casa, ajudando a dar um laço, a prender o cabelo, a fazer um desenho, a tirar um documento. Quer dizer, dando todo o suporte que a gente precisa para crescer e enfrentar a vida. Uma vez que elas não têm nada, não têm uma conversa, se não tiver a televisão também por outro lado, ela é uma salvação, né? E, às vezes, durante até a própria conversa na casa, você tem que pedir para a pessoa, olha, você pode abaixar um pouquinho? Porque é um veículo que está em todos os barracos, nas favelas, em qualquer cantinho. Às vezes, nem tem onde colocar a caminha, mas tem lá um espaço reservado para a TV. Para a televisão. Então, a gente sabe que é um veículo muito... O que a gente precisa é cuidar do conteúdo, né? E nós, como telespectadores, e para quem trabalha em TV, nós aqui estamos fazendo a nossa parte, procurando trazer realmente um conteúdo que traga alguma coisa de positivo para a sua vida, que acrescente algo. E, enquanto telespectadores, lutar por isso, né? Você, no seu trabalho como advogada, você trabalha com famílias, principalmente casais que se separam, não é? Tanto, basicamente, na área da família, Dione, e na área da família, famílias e sucessões, vamos chamar assim. Nessa área, é muito comum os divórcios. E, acompanhados dos divórcios, sempre vem discussão sobre guarda de filhos, sobre pensão alimentícia, que é uma questão terrível. Porque o dinheiro tem um poder sobre as pessoas de uma forma muito grande. O poder do dinheiro é algo que... Há também, né, o inverso, né? Aquelas mães ou pais que querem ficar com a criança de qualquer jeito porque é assim que vão receber a pensão. Com certeza. E, dentro deste contexto, muitas vezes, aquele item que eu falei no começo sobre alienação parental, muitas vezes, é quase uma atitude de vingança porque não conseguiu o dinheiro que queria. Quer dizer, a criança ousada, né? Um objeto de... Sem dúvida. É uma moeda de troca. Muito grande. Isso é diariamente em muitos casos em que há o litígio. Claro que a gente não pode generalizar. Existem casais que têm a civilidade. Eu não diria que são amigos. Eu diria que são civilizados. E são conscientes que não podem utilizar os filhos, que é uma prática abominável. Esse é o único termo que eu posso utilizar. Mas é bem comum, não é? Mas é muito mais comum que qualquer um possa imaginar. É o dia a dia, dia inteiro, da nossa prática. Discussão sobre o dinheiro, porque eu não vou deixar sair com o pai, porque eu não vou deixar sair com a mãe, porque este fulano não me paga, então não vê o filho. Então, isso é... E quando um dos dois arruma uma terceira pessoa, então arruma um namorado, uma namorada? Se o casal não teve a situação bem resolvida, agrava mais ainda. Agrava porque... Não vou deixar meu filho sair com a namorada dele. Olha, isso é diário. Agora, claro que existem mecanismos legais para tentar coibir. Claro que esses problemas psicológicos gerados, eu brinco sempre que esses problemas psicológicos que as crianças enfrentam, a fatura vem depois. Ou seja, vem depois no momento em que a criança vai ter problemas psicológicos que podem enveredar por caminhos não desejados. A criança pode ser usuária de droga, a criança vai ter desequilíbrios. Mas não adianta a gente se iludir. As atitudes impensadas dos pais geram problemas futuros e isso... É a lei da ação e reação, né? É a lei da ação e reação. Você vê isso acontecer na prática, Isabel? Eu vejo. Eu acho que um fator de violência que eu acho que merece bastante atenção é com relação, por exemplo, com as crianças carentes com as quais eu trabalho, né? Por exemplo, uma criança com direito à creche, né? Quando é negada esse direito, né? A gente não tem a vaga, ela já passa a sofrer uma violência ali, porque está exposta. Às vezes a mãe arruma um bico para fazer e tem que deixar com o vizinho. Lá tem uma pessoa que pode ser um abusador, pode ser uma pessoa, então ela não tem como avaliar. Já está exposta, ela já não está protegida, né? Então, isso é um fator de violência fundamental. Já não está protegida e já não está disputando em igualdade a sua evolução, seu desenvolvimento em relação a outras crianças. Nossa, o que eu acho importante, Isabel, é que você está apontando as crianças carentes, mas essa violência psicológica acontece em todos os níveis. Exatamente, é que não aparece tanto, talvez, para não aparecer. Gente, vou falar em aparecer, nós vamos desaparecer daqui a pouquinho. Está chegando ao final. Olha como passou rápido. É um tema abrangente, temos muito para falar. É que vai se citando muito. É muito legal, porque eu sei que essa é a intenção da Berenice Belato, apresentadora e idealizadora deste programa. ao fazê-lo, ao colocá-lo no ar, que é justamente levar a informação, debater e tentar melhorar cada vez mais o dia a dia de cada um e essa nossa sociedade. Eu agradeço muito, então, a Priscila Goldberg, que é advogada especializada em direito de família. Deixe os seus contatos, telefone, site. Eu tenho um site que é www.priscilagoldenberg.adv.br, inclusive, é um site voltado para o público leigo. Essa é a minha finalidade, onde todos esses temas, assim, que nós falamos muito rapidamente aqui, estão desenvolvidos mais. Se alguém tiver dúvida e quiser ligar no escritório, 3887-2597, estou à disposição para responder. E à disposição, a vim aqui, sempre que me convidarem, para poder trazer um pouquinho de informação para o público em geral. Vamos repetir a dose. Isabel Ferreira, onde o pessoal te acha, Isabel? Bom, me encontrou no Projeto Quixote. O site é www.projetoquixote.org.br e o telefone 5904-3524 ou 3284-2131. Então, qualquer dúvida, qualquer questão com relação à apresentação, estaremos à disposição para maiores esclarecimentos e também quem quiser conhecer a ONG está convidado. Muito obrigada, então, às duas. Muito obrigada a você, que está com a gente. Mulheres em Ação volta, claro, com temas sempre muito bacanas, sempre muito importantes, úteis, sempre procurando uma TV cada vez melhor. Esse é o objetivo da TV Mundo, esse é o objetivo do Mulheres em Ação. Um grande abraço. Mulheres em Ação. Legenda por FALF